Clique no sino para garantir os próximos vídeos. O PS4 corre lá para você jogar esse Open Beta que está prometendo muito esse jogo. E vale lembrar, primeiro link aqui na descrição, o sorteio rolando desse jogo juntamente com a nossa parceira da Ponto Play. Clica no link, vai no formulário, se inscreva, a melhor resposta ganha o jogo. Coloca lá qual plataforma que você quer, Xbox One ou PS4, PC nós não temos, e vai lá e que você já vai estar concorrendo ao jogo mídia física, vai chegar na sua casa tudo bonitinho, ok? Não percam, guys, não percam. O segundo link na descrição é a nossa parceira, se você quiser conhecer, melhor, vai lá, entra lá que vocês vão ver que é 100% confiável, 100% originais os jogos e vai valer muita pena mesmo. Vamos aqui começar, não sei nada sobre esse jogo, vamos ver o que tem reservado para nós, né? Iniciar o jogo, cara, não vou reservar nada agora não. Semana passada detonaram um explosivo tosco do lado de fora da embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia. Dois fuzileiros da guarda foram feridos. Dois dias depois, um agente da CIA no centro da Bolívia nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo agente especial do DEA Ricardo Rick Sandoval, meu amigo. Sandoval da... estava há seis anos investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba da embaixada não havia conseguido realizar foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois, o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como o cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas. Não saiu como planejado. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas na América do Sul. Com seus amigos no México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando-o completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em quatro operações. Produção, contrabando, segurança e influência. Acima de tudo isso está o refe de los refes, chefe dos chefes, el sueño. Ok, depois de uma introdução tão boa como essa, agora que a gente aparece para criar o nosso personagem. Vamos criando aqui, vamos ver o que acontece. Bom, guys, terminei aqui o meu personagem, vou jogar com ele assim mesmo. Acho que, para mim, ficou muito bom. Vamos aqui começar então, tem bastante opções aqui de customização, vocês vão gostar pra caramba. Pode ser masculino ou feminino, isso é bem legal. Traços físicos e de gênero não podem ser modificados depois que a gente conseguir, depois que a gente começar, a gente não pode mudar mais o nosso personagem. Beleza, sem problema nenhum. Vamos aqui no regular mesmo, porque eu não sei nada do jogo, então a gente não pode desistir avançado nem no veterano, porque senão a gente vai morrer muito. O agente que eles mataram, conheci ele. Ele era um amigo meu. Sinto por sua perda. Eu poderia dizer que são vossos ou vício, mas não fica mais fácil. Não, não fica. Imagino que esteja aqui há um tempo. Tenho vivido como cara em pouco, funcionária de assistência internacional, faz uns 5 anos. Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente. Pelo menos 5 anos e 4. Como você entrou no país? Fui de classe executiva de Manaus. Estou revigorado e pronto para trabalhar. Só fui pegando carona desde Barranço, Pedro. E quanto a você? Eu peguei um ônibus em Vovô e Argentina e bebi até chegar em Vila Sonda. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. Isso explica que você cheira a bunda. Houve rumo hoje sobre vocês. Eu era uma oficial de Campo Novato em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. Deve ter sido outros. Nunca estivemos. Não é todo dia que você conhece uma lenda urbana em Campo e ouço. Devia falar para o meu filho. Talvez ele ouviria quando tivesse para tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente. Você que me diz, carinho burro. Assistência Internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou te dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se desensibilizam, não tem como se prepararem para isso aí. Ele tem um traço religioso, pelo, delirante. Se as voltas de pobreza, gratidade, ele não talenta de odiado o dinheiro, talenta de um poder. Essa força talenta, a gente tem a minha DNA e João. Eu sou fantasma bacana para esse passeio. Bem-vindos à operação registrada. Nossas instruções apontaram um contingente de locais. Os catários me dizem. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder, Magy Catari, a Cicadência. O inferno já tem o histórico de odiar nós, mas vamos por dentro aqui os inimigos, mas ninguém não seja meu amigo. Mas não venha tudo isso aí. Eu não. Mas não venha tudo isso aí. Música Quatro soldados, esta é a ajuda que prometeu, que Sandoval prometeu. Um Yankee morre e vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não, estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles, não precisamos de centenas. Conhece a palavra, Huber, Senhora Bowman? Hum, conheçam o Paki Katari, líder do grupo de resistência Kataris 26. Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase seis anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo para isso. Sabemos a localização do Amaru. Amaru? Encontraram ele? Amaru é um dos fundadores do Kataris 26. Mais do que isso. Nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província, que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar para a Activity, ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone e por satélite. Boa caçada. Salvar Amaru é importante para a nossa causa, Yankee. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele. Não é, eu acredito que depois dessa corticina gigantesca, exatamente, a gente vai começar a jogar. Exatamente daqui. Admito que não estou confortável trabalhando com o Parcadar e esses rebeldes. O tipo de ideologia dele sempre acaba com mais corpos na terra. O que está achando dessa operação, Amado? No fim das contas, isso é uma missão de vingança. Temos que nos focar em acabar com isso rápido antes que a gente se atole entre as políticas locais e uma rajada de balas do cartel. O primeiro objetivo é encontrar aquele tenente do Santa Blanca para que a gente possa achar o Amado. Porra! Guys, falo para vocês. Que gráfico lindo desse jogo, viu? Está muito bonito até agora. Vale lembrar que é o Open Battle, nunca se sabe se pode melhorar. Depois que chegar na versão final, né? Mas é a Ubisoft, né? Às vezes pode até piorar, nunca se sabe. Mas, enfim, o jogo está muito bonito. Essas corticinas gigantescas, opa, pareceu uns errinhos aí, um negocinho roxo no meio da tela. O jogo está muito bonito, vamos esperar que seja um belíssimo jogo, né? Porque nesse ano está prometendo ser anos de jogos bons, né? A gente tem que chegar até ali... Nossa, o carro brotou do nada ali, acho que foi esse. Vamos chegar ao nosso destino da nossa missão ali. Vale lembrar que o jogo passa todo na Bolívia, né? E vale lembrar também dos sorteios da Ponto Play, cara. Acontecendo aqui no canal, o primeiro link na descrição. Vai lá, se cadastre para você concorrer a esse jogo, Ghost Recon Wildlands. Vale muito a pena. Estou gostando muito pelo que eu estou vendo até agora, né? Jogabilidade aqui do carro está muito boa. Não é Hot Dogs, né? Que é aquela coisa horrível. E está bem bacana mesmo. Mundo aberto muito bonito. Está prometendo muito esse jogo. A gente está ali um pouco mais de 600 metros do nosso destino. Provavelmente vai ter muito tiroteio. É aí que eu gosto. É aí que eu... Opa! Aqui já tem... Estou vendo que já tem bastante cara aqui já. Vou até estacionar aqui de boa. Uma visita que está chegando para os caras. Nossa, é isso sim, André? Vai do carro. O louco, o cara que sai pela janela. Aí sim. Olha lá. Atenção aí, temos companhia. Ah, tem um silenciador. Então, isso é bacana. Qual que é a minha outra arma? Tem silenciador também? Tem silenciador também. Vamos ver o tutorial de reconhecimento. Ah, tá. Pode usar o binóculos e o drone. Tem um vacinão ali. Finalizei um cara aqui. Eu vou pegar o drone. Aí, agora vai ser bacana. Vamos subir. Ah, tem localização. Nossa, tem tudo isso aqui. Aí ficou bacana, hein? Não é apelão, né? Não dá para eu ficar na missão inteira, marcando os caras. Não, beleza, roubou. Vamos sair aqui, ó. Vamos vindo devagarzinho, pelo lado. Caramba. Eu nem vi que tinha um penhasco aqui, ó. Cala aí. Nossa, cê é louco. Que tiro foi esse, André? Melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Que tiro foi esse, velho? Eu tô vendo o alvo. Vamos avançar. Vamos vim por aqui, de boa. Não, vamos trocar de arma, não. Olha o que é abaixo. Abaixo é o B. Tiro sincronizado. Vamos aprender esse tutorial? Minha em um alvo e aperte o A para colocar uma marca de sincronização nele. Atire ou segure o A para iniciar o disparo sincronizado. Beleza. Indo para a posição. Quando quiser. Ele foi abatido. Agora eu amosquei, né? Meu teammate aqui fez... Fez o bagulho o quê? Sinistro. Mano, que jogo lindo, cara. Tô gostando muito, velho. A jogabilidade tá impecável, velho. É impecável aqui, guys. Na moral. Vamos marcar aqui a gasolina. Vou pegar outra arma aqui, porque acredito que seja mais forte. Meu Deus! E tinha que passar um carro vendendo coisa agora aqui na rua, né? Tinha, né? Tá, vamos continuar. Prosseguir pra cara. E essa música tocando aí, cara? Para de tocar essa música aí, que não quero ter problema no vídeo não. Veja um sicário. Ali na torre de vigia. Torre de vigia? Onde tem torre de vigia? Peraí, deixa eu ver se... Você encontra o mais cara aqui. Pronto. Quando quiser. Mata ele aí. Nossa, tem muito cara aqui, hein? Vamos prosseguir aqui, guys. Vambora, teammates. E tá muito simples controlar os teammates também, né? Vale lembrar que esse jogo também tem como jogar o co-op. Ah, esse aqui a gente tem que interrogar, guys. Dê-lhe que tudo vai bem por aqui. Sim, sim, sim. Sim, eu também. Ali a gente vai ter que interrogar. Não tem mais ninguém pra cá? Acho que não, hein? Ah, vamos esperar ele voltar. Se é que ele vai voltar. Olha, tem cara aqui embaixo. Olha, eu quase... Colocando numa posição. Que os caras iriam me ver. Vamos lá, vamos lá e interrogar ele. Coopere aí, tudo saldrá bem. É o seguinte, imbecil. Me responde, eu te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Não entiendes? Relaxa, cabrón. O que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoyal. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. Você não sabe quem eu sou, cara? O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda. Se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é a grande no movimento rebelde. O Katel vai manter ele vivo o máximo que puder pra descobrir o que ele sabe. Mapa. Mapa tático. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. É pra cá que eu tenho que ir? Um velho líder rebelde... Ok, é pra cá mesmo que eu tenho que ir. Um velho líder rebelde chamado Amaro foi capturado pelo cartel. Interroga um tenente do Santa Blanca pra descobrir a localização dele e vai extraí-lo. Ok, guys. A gente tem que ir pra lá pegar o Amaro. Então eu vou fazer assim. Eu vou deixar pro próximo vídeo. E vale lembrar, guys. Se vocês estão gostando do jogo, deixa o like aí pra gente terminar essa beta. E também... E também não se esqueça de participar aí da nossa promoção que vai sortear esse jogo pra Xbox One ou PS4. Aí depende da sua plataforma. Primeiro link na descrição. Você vai se reedicionar no formulário. Vai ser bem bacana. É bem dinâmico. É apenas seus dados. E a pergunta... O que você faria pra ganhar o Ghost Recon Riot Land? A melhor resposta ganha o jogo. Então vale lembrar que não é um sorteio, né? Vai dar criatividade de vocês. Que vai ser bem bacana mesmo, ok? Então é isso, guys. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fique com Deus! Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! Tchau!